Eu vou conversar agora com Roberta Sarks. A Roberta, ela é diretora de uma empresa que trabalha com produtos homeopáticos, a Bioboi. Roberta, bom dia. Bom dia, também. Está tudo bem? Tudo, e com você? Ah, está ótimo. Roberta, você já trabalha há muito tempo com produtos homeopáticos voltados para a área de bovinos, suínos, aves. E eu já tive a oportunidade de participar de um dos trabalhos que vocês fizeram num grande confinamento e realmente deu um resultado positivo. E agora você está voltando a fazer um outro trabalho também com o confinamento. Mas, em primeiro lugar, eu queria saber o seguinte. Como é que funciona aquele pozinho que é colocado na água, na ração dos animais e misturado? Como é que funciona aquilo dentro do organismo do animal? Tânia, a função desse produto é reduzir o comportamento dos animais em relação à sodomia. Ele tem a função de acalmar... Deixá-los mais calmos. Deixá-los mais calmos, tranquilos, diminuindo o estresse, diminuindo as brigas entre os animais confinados, evitando os acidentes no curral. Correto. Certo. E ele também vai trabalhar na questão do controle de parasitas. No confinamento, o principal foco é o controle de mosca de chifre e doméstica também, que é um problema quando a gente está falando em confinamento. Bom, significa dizer então que o produto homeopático atua em vários pontos no animal. Ele, segundo uma pesquisa que eu fiz, parece que ele dá um equilíbrio na saúde do animal. É isso mesmo? Mais ou menos isso? É, exatamente. Ele fortalece o animal por dentro. A grande diferença da homeopatia é promover esse equilíbrio no organismo do animal e deixar ele, vamos dizer, com uma saúde para que ele tenha um melhor desempenho. Bom, resultado em relação a engorda, isso influencia alguma coisa? Com certeza influencia. Se nós temos animais que não estão agitados, brigando, eles não vão perder tempo com... E nem energia. E nem energia. Eles vão focar no quê? Na alimentação, em ficar deitados para ruminar aquilo que eles estão recebendo. E a mosca de chifre, que também gera um desconforto, vai ser eliminada sem gerar esse desconforto no animal. Consequentemente, o ganho de peso vai vir fácil. Bom, você me enviou algum material relativo ao trabalho que você está fazendo num confinamento aqui próximo à Goiânia. E você comentou também que os animais, eles estão comendo, vamos dizer assim, estão diminuindo a quantidade de comida e ganhando mais peso. É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. A expectativa era um consumo de 24 sacos da ração por dia. E eles estão consumindo em média, segundo o tratador, média de 21 a 23 sacos, dependendo do dia. Então, essa certeza nós só vamos ter ao final. No abate dos animais? No abate dos animais, que a gente vai ver a questão da conversão alimentar também. Que a gente vai avaliar o consumo de ração e o que esses animais conseguiram aproveitar melhor disso aí. É, inclusive vai ter um dia de campo lá nessa propriedade sobre esse confinamento. E esse dia de campo vai ser agora, se não me falha a memória, quarta-feira. Na próxima quarta-feira. Você vai estar lá também. Isso. Estaremos lá mostrando para os produtores quais são os benefícios do nosso produto e o resultado final de tudo isso. Tá certo. Bom, eu conversei com Roberta Sarkis. A Roberta é diretora da Bioboi, uma empresa que trabalha com produtos homeopáticos. E vem aí fazendo um trabalho na área de suínos, aves e bovinos e com resultados muito bons. Roberta, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até a próxima quarta-feira. Eu agradeço, Toninho. Lá no dia de campo. Vamos encontrar lá. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigada. E o programa Agro Negócio de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Você nunca enfrentará um problema que não esteja carregado de oportunidades. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. Música 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 Música